Olá, meu irmão e irmã. Sexta-feira, vinte e dois de junho, estamos na décima primeira semana, o tempo comum. O evangelho de hoje se encontra em São Mateus capítulo seis, versículos de dezenove a vinte e três e diz assim. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é um convite a sermos cristãos de fato. E o cristão de fato não junta tesouros nessa terra, mas junta tesouros no céu. Na Santa Missa o sacerdote, o padre sempre diz assim, corações ao alto, nosso coração está em Deus. E no evangelho Jesus diz que o nosso coração está onde está o nosso tesouro. Então, corações ao alto, nosso coração está no banco. Corações ao alto, nosso coração está no carro. Corações ao alto, nosso coração está na vaidade, no sexo e aí vai. Corações ao alto, meus irmãos. Nosso coração está em Deus, portanto, Deus que está no céu, deve estar no céu o nosso tesouro, o nosso amor, nosso apego e nossa confiança. Talvez essa palavra tesouro significa tudo isso para nós. Meu tesouro, meu amor, meu apego, minha esperança, minha confiança e minha busca. Que o nosso tesouro esteja no céu. E aí Jesus nos dá a dinâmica da vida, olha. Desse mundo a traça e a ferrugem destrói, os ladrões assaltam e roubam. Minha gente, nessa vida a gente tem que merece ter do bom e do melhor. Mas o bom e o melhor dessa vida não pode ser o meu tesouro, porque aqui tudo passa, aqui o ladrão toca, aqui a traça enferruja. E aí nós vamos nos tornando, às vezes, cristãos cheios de vazios, de dramas, de crises existenciais, porque a gente vive para o mundo e espera que Cristo nos dê o mundo. Nosso tesouro tem que estar onde nem traça, nem ladrão toca. Nada do que é terreno pode ser meu tesouro. Posso usufruir, posso me alegrar, mas não pode ser meu tesouro, meu senhor, meu dono, não pode estar ali a minha fé. E muitas vezes, a gente também precisa entender, que muitas coisas dessa vida não dá para a gente ter. Muitas coisas dessa vida não tem como a gente compactuar. Tem coisas desse mundo que eu posso ter, não vão me afastar de Deus. Mas tem coisas desse mundo que aí eu preciso escolher, porque Jesus disse no evangelho, ao contrário, juntai para vós tesouros no céu. Lá ninguém toca, lá ninguém assalta e lá ninguém rouba. Então, nós precisamos ter esse discernimento, minha gente. Tem coisas que eu posso usufruir, não me afastam de Deus, mas tem coisas que se eu ficar buscando, no fundo, enquanto eu as busco aqui, eu não estou buscando no céu. Então, para ser cristão, é preciso fazer algumas renúncias, muitas vezes. É preciso abrir mão de algumas coisas e entender. Eu não estou sendo bobo, eu não estou ficando para trás na vida. Pelo contrário, eu estou juntando tesouros no céu. Então, que o Espírito Santo dê a você e a mim esse discernimento. Tem coisas que nós podemos ter, não podemos nos apegar, mas tem coisas que no fundo nos impedem de ir juntando tesouros no céu. Tem coisas que talvez hoje, meu irmão, na sua vida e na minha, já seja perca de tempo, seja pecado. Tem coisas que precisam, de fato, ser renunciadas. E tudo isso passa pela santidade do olhar. Porque de onde é que vem a ambição? E de onde é que vem os pecados? Do olho. Olha o que Jesus disse. Se o teu olho é mau, todo teu ser vai estar em trevas. Os nossos olhos gananciosos, os nossos olhos ambiciosos, os nossos olhos cobiçosos. Então, olha o que Jesus está dizendo. Mas, se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Então, nós temos que pedir em oração isso ao Senhor. Um olho sadio, um olho curado da cobiça, um olho curado do luxo, um olho curado da vaidade, um olho curado da sensualidade. Porque se o nosso olhar é assim, o nosso olhar vai nos levar para essas coisas que a traça corrói, a ferrugem destrói e o ladrão leva. Então, quem sabe tudo isso começa nos nossos olhos. Será que a gente não tem um olhar muito mundano, muito carnal? Será que o nosso olho não é um olho que só enxerga tesouros dessa terra e nunca enxerga o tesouro do céu? Com essas perguntas, peçamos a Deus a graça de que o nosso tesouro e o nosso coração estejam no céu. Que seja verdade e que seja uma verdade saborosa poder responder. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.